Estamos então com o senhor José Luís, é o secretário da direção dos ajudadores de sangue de Vizela. Estão hoje a efetuar aqui mais uma ação de recolha de sangue em Santo Tirso, é a quarta ação. Como é que está a decorrer esta ação? Muito boa tarde, é efetivamente a quarta colheita que estamos a fazer em Santo Tirso, isto foi um projeto da Associação dos ajudadores de benébulos de sangue de Vizela, quisemos sair da nossa zona de conforto e vir para outro local nosso habitual, que é em Caldas Vizela, saímos um bocadinho do nosso concelho para tentar alargar o nosso projeto de divulgação das colheitas de sangue. Efetivamente, esta é a quarta vez que estamos aqui, temos tido uma melhoria contínua ao longo das quatro colheitas, não é fácil implantarmos num outro local, mas de facto estamos satisfeitos pelo desenvolvimento da nossa iniciativa, porque verificámos que efetivamente o número de dadores tem vindo a aumentar, estando neste momento, nesta quarta colheita, já acima efetivamente das anteriores, e portanto estamos muito satisfeitos com todo este envolvimento que temos vindo a fazer das colheitas aqui em Santo Tirso. As recolhas de sangue são então fáceis e também é indolor, quem quiser dar sangue, o que é que tem que fazer? Sim, há efetivamente muitas pessoas que têm efetivamente algum receio de dar sangue, e de facto dar sangue não custa mesmo, mesmo, mesmo absolutamente nada. Efetivamente, a pessoa a partir dos 18 anos, maiores de 18 anos, já é um potencial da dor, é evidente que tem que ter aqui alguns critérios de saúde, de estar uma pessoa perfeitamente saudável, mas ainda há alguns mitos em relação às dádivas de sangue, que efetivamente não têm que ser desmistificados, ou seja, há muitos jovens que perguntam, ah, eu tenho uma tatuagem e não posso dar sangue. Completamente errado, a tatuagem pode efetivamente estar feita, agora é evidente que se eu fizer hoje uma tatuagem e amanhã há vida a sangue, é evidente que já não, aí tenho que ter um período de solidificação e sustentação dessa própria tatuagem, mas pronto, mas eu costumo dizer que a partir dos 18 anos somos todos potencialmente dadores, quer homens, quer mulheres. É evidente que ao chegar depois aqui a fazer a triagem médica, digamos, na programação da própria colheita, temos aqui os nossos médicos que dirão se efetivamente eu posso ou não nesta altura da ação. Eu hoje posso dar, na próxima colheita já posso não dar, ou porque tenho as tensões altas, ou porque tenho a hemoglobina baixa, enfim, há algumas coisas que só efetivamente com a vinda do dador à própria colheita é que depois se orientará para poder ou não ser possível fazer essa colheita. Mas agora não custa nada, é simplesmente mesmo uma dádiva, muito, muito, processo mesmo muito simples de efetivamente dar sangue e é uma coisa que cada vez mais o nosso país, e neste momento ainda mais do que nunca, atravessa uma falta de sangue muito, muito, muito grande, e era mesmo muito importante que todos nós nos envolvêssemos em todas as campanhas para que realmente possamos cada vez mais, com o nosso espírito de solidariedade, dar efetivamente cada vez mais sangue porque ele é necessário diariamente. E nesta fase então, a própria comunicação social está a dar-nos a conhecer que neste momento há alguma escassez, e nós, pronto, com estes nossos projetos também estamos a contribuir um bocado para que essa falta de sangue seja cada vez mais diminuta. Já têm previsão para uma nova colheita aqui em São Tirso? Sim, e vamos continuar cá, portanto já temos programado a próxima colheita para o dia 27 de maio, desde já apelo a que, para essa altura, nós vamos ainda depois divulgarmos, conforme temos vindo a divulgar, quer no próprio terreno, mais esta divulgação, portanto, mas está já agendada efetivamente para o dia 27 de maio uma nova, a quinta colheita já em São Tirso, que esperemos também seja resulte como esta tem resultado até aqui. Obrigada. Nada.